Bem-vindo, Escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 28 de julho de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Escorpião, é um dia de transformação profunda e reveladora. A energia cósmica está alinhada para lhe oferecer mudanças significativas em várias áreas da sua vida, incluindo seu dinheiro, sua carreira e seu amor. A mensagem-chave para você é a importância de liberar velhas energias e adotar novas perspectivas. Na esfera financeira e profissional, o universo está lhe dando uma oportunidade de ouro. O aparecimento do as de ouros e da estrela indica que a turbulência acabou e que você agora está em uma fase de boa sorte e abundância. Este é um bom momento para manifestar seus desejos, especialmente se você tem trabalhado em uma meta financeira específica. Mantenha a mente aberta para novas oportunidades e colaborações que possam surgir. Lembre-se de que o sucesso não vem apenas pelo esforço, mas também pela sincronicidade e pelas conexões certas. No entanto, para atrair essa abundância, é crucial que você se concentre na energia que você irradia. Se você se encontrar preso em padrões de pensamento negativos ou hábitos pouco saudáveis, eles estão limitando suas chances de sucesso. A carta Morte e Diabo sugere que é essencial liberar essas energias negativas e crenças limitantes que estão te segurando. Em vez de se concentrar no como de seus objetivos, concentre-se no porquê. Pergunte a si mesmo por que você quer atingir certos objetivos e quais emoções positivas atingir esses objetivos lhe dá. Essa clareza em seu propósito atrairá as oportunidades certas para você. Em relação a AOS e seus relacionamentos, a presença do 3 de Copas e do 7 de Copas sinaliza que múltiplas ofertas e possibilidades estão chegando. Podem ser oportunidades de amor, amizade ou até mesmo alianças profissionais. Mantenha uma atitude de apreciação e abertura para atrair o melhor que a vida tem a oferecer. A energia da abundância é receptiva à gratidão e a uma atitude positiva. Além disso, a leitura destaca a importância de ser autêntico e não levar a vida muito a sério. Abundância e felicidade são atraídas por aqueles que são genuínos e aproveitam a vida. Não deixe que o estresse ou a preocupação o impeçam de ver as oportunidades que estão ao seu redor. A carta 5 de Copas e o valete de espadas sugerem que focar em preocupação ou tensão excessiva pode estar bloqueando seu progresso. Liberte-se dessas energias e permita que sua vida flua mais facilmente. Finalmente, a mensagem dos seus guias espirituais é clara. A mudança é necessária para a evolução. O carro lhe diz que, ao fazer ajustes e mudar de curso, você pode se abrir para novas oportunidades. Não tenha medo de se reinventar e abraçar uma nova maneira de ser. A hora do seu crescimento é agora. Para ajudar você a manifestar essas mudanças, sua afirmação para o dia é Eu nasci para fazer isso. É a minha hora. Escreva essa afirmação e repita-a, lembrando a si mesmo que você está no caminho certo para alcançar seus sonhos e objetivos. Mantenha-se positivo, seja grato pelo que você tem e mantenha seu foco em seus objetivos com uma mente aberta. Este é o momento de agir e transformar sua vida. Espero que esta leitura tenha inspirado você e lhe dê clareza para o dia. Mantenha sua energia alta e confie que o universo está trabalhando a seu favor. Tenha um dia cheio de bênçãos e oportunidades, Escorpião. Leitura de tarô de hoje para seu signo Primeira carta A lua A lua nos fala sobre intuição, mistério e emoções ocultas. Hoje, Escorpião, sua intuição estará mais aguçada do que nunca. Você será capaz de sentir energias e situações que não são visíveis a olho nu. É um dia para confiar em seus instintos e não se deixar levar por medos infundados. A influência de seus ancestrais e guias espirituais será forte, oferecendo a você apoio e direção. Segunda carta A Rainha de Copas A Rainha de Copas simboliza amor incondicional e empatia. Você se verá envolvido em situações que exigem sua compaixão e compreensão. Alguém próximo a você, possivelmente uma figura feminina importante, pode precisar de seu apoio emocional. Ela escuta com o coração e oferece seus conselhos de um lugar de amor. Sua capacidade de curar e cuidar dos outros estará no auge. Terceira carta O Três de Espadas O Três de Espadas indica dor e decepção. Hoje você pode enfrentar notícias ou revelações que lhe causam tristeza. Essa dor pode estar relacionada a um relacionamento passado ou presente, onde os sentimentos ainda não foram totalmente curados. É crucial que você permita que essas emoções venham à tona para que você possa liberá-las e seguir em frente. Quarta carta Força Força representa coragem, determinação e controle interno. Apesar dos desafios emocionais, hoje você terá uma força interna impressionante para superá-los. Esta carta o incentiva a encarar seus medos e dúvidas com coragem. Você tem o poder de transformar suas fraquezas em forças e permanecer calmo em meio à tempestade. Quinta carta O Diabo O Diabo nos fala sobre tentações e amarras. Hoje você pode se sentir atraído por energias negativas ou comportamentos que não são benéficos para você. É vital que você esteja ciente desses impulsos e trabalhe para se libertar deles. Pode haver pessoas ou situações em seu ambiente que tentam manipular ou influenciar você de forma negativa. Mantenha-se firme em suas convicções e não ceda a pressões externas. Hoje é um dia de profundos desafios emocionais e espirituais, Escorpião. As cartas convidam você a confiar em sua intuição e buscar a verdade além das aparências. Embora você possa enfrentar dor e decepção, você tem força para superar qualquer obstáculo. Lembre-se de que o amor e a compaixão serão seus melhores aliados. Fique alerta às influências negativas e trabalhe para se libertar delas. Sua capacidade de transformação é imensa. E hoje, mais do que nunca, você pode transformar sombras em luz. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, Escorpião, as cartas revelam um dia particularmente auspicioso para suas finanças e sorte em geral. O as de ouros e a estrela destacam que as dificuldades recentes ficaram para trás, e uma nova fase de prosperidade e oportunidade está à vista. Este é o momento de manifestar seus desejos financeiros mais profundos. Se você tem uma quantia específica de dinheiro em mente, visualize como chegar lá e abra seu coração para as possibilidades. Para atrair essa abundância, é essencial que você irradie a energia certa. Seus guias espirituais lembram que pensamentos positivos exigem o mesmo esforço que os negativos, mas geram resultados muito diferentes. Deixe de lado dúvidas e medos que podem estar limitando seu potencial. Elimine crenças limitantes e concentre-se na gratidão pelo que você já tem. Esse foco na gratidão e em manter uma mentalidade positiva atrairá sincronicidades e oportunidades inesperadas para a sua vida. Pode ser um dia em que você recebe notícias positivas sobre um projeto em que está trabalhando ou um investimento que finalmente está começando a dar resultado. Fique de olho nos sinais e não hesite em aproveitar as oportunidades que surgirem em seu caminho. Lembre-se de que abundância não se refere apenas a dinheiro, mas também a riqueza em experiências e relacionamentos. Seja grato por cada pequena bênção e você verá como a energia positiva é amplificada em todas as áreas da sua vida. Sua sorte está mudando e é hora de aproveitar ao máximo essa maré de boa sorte. O tarô lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 28 de julho são 48, 51, 46, 53, 21, 9. Amor diário No reino do amor, escorpião, hoje é um dia para abrir seu coração e deixar o universo guiá-lo. As cartas indicam que várias ofertas de amor estão a caminho. A presença do 3 de copas e do 7 de copas sugere que você terá várias opções e que é importante escolher com seu coração. Este é um momento para ser autêntico e buscar relacionamentos que lhe tragam alegria e satisfação. A energia que você irradia desempenha um papel crucial em atrair o tipo de amor que você deseja. Se você é solteiro, mantenha uma atitude positiva e aberta. Gratidão e alegria são ímãs para relacionamentos saudáveis e felizes. Pense no que você realmente quer em um parceiro e concentre-se nessas qualidades, em vez de se preocupar sobre como elas se manifestarão. Se você já está em um relacionamento, hoje é um bom dia para fortalecer os laços com seu parceiro. Passe algum tempo fazendo atividades que ambos gostam e que fortalecem sua conexão emocional. Uma comunicação aberta e honesta será a chave para resolver quaisquer mal-entendidos e construir um relacionamento mais forte. Lembre-se de que o amor verdadeiro exige esforço e dedicação, mas também deve ser divertido e cheio de momentos felizes. Não leve as coisas muito a sério e permita que o amor flua natural e espontaneamente. Ao fazer isso, você atrairá e manterá um relacionamento amoroso e satisfatório. No trabalho No local de trabalho escorpião, hoje é um dia para fazer ajustes significativos. As cartas indicam que você pode estar preso em hábitos e padrões que não lhe servem mais. A Carta da Morte e do Diabo sugere que é necessário deixar essas energias negativas para trás, para se abrir a novas oportunidades. Este é o momento perfeito para avaliar seus objetivos profissionais e fazer mudanças que o aproximem de seus sonhos. Para alcançar o sucesso, é essencial que você se concentre no porquê dos seus objetivos de carreira. Em vez de se preocupar em como você atingirá seus objetivos, concentre-se nas razões que o motivam. Isso ajudará você a manter a paixão e a determinação necessárias para superar qualquer obstáculo. Quando você entende seu propósito profundo, soluções e oportunidades aparecerão naturalmente. Além disso, é um bom momento para expandir suas redes profissionais. A sincronicidade desempenhará um papel importante e você poderá conhecer pessoas que o ajudarão a progredir em sua carreira. Mantenha a mente aberta e aproveite qualquer oportunidade de colaboração ou aprendizado que surgir em seu caminho. Por fim, lembre-se de manter um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. O sucesso profissional não deve vir às custas do seu bem-estar emocional e físico. Encontre maneiras de relaxar e recarregar as energias para que você possa ter o melhor desempenho no trabalho sem se esgotar. Saúde Quanto à saúde e escorpião, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar geral. As cartas indicam que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é crucial para manter uma boa saúde. O carro sugere que fazer mudanças na sua rotina diária pode ter um impacto significativo no seu bem-estar geral. É essencial que você incorpore hábitos saudáveis em sua vida. Isso inclui uma dieta balanceada, exercícios regulares e tempo para relaxamento e descanso. Elimine quaisquer práticas que possam estar afetando negativamente sua saúde, como estresse excessivo ou falta de sono. Concentre-se em atividades que façam você se sentir bem e o mantenham ativo e energético. A saúde mental é igualmente importante. Passe algum tempo meditando, refletindo e fazendo atividades que o ajudem a manter o uma mente clara e positiva. Não subestime o poder do pensamento positivo e da gratidão para melhorar seu humor e sua perspectiva de vida. Além disso, seus guias espirituais o encorajam a liberar qualquer energia negativa ou tóxica que possa estar afetando seu bem-estar. Cerque-se de pessoas e ambientes que lhe tragam paz e felicidade. Ao manter uma atitude positiva e um foco na saúde holística, você verá melhorias perceptíveis em sua vida diária. Família e amigos Na esfera familiar, hoje é um dia para fortalecer os laços com seus entes queridos. Escorpião As cartas indicam que há oportunidades para melhorar os relacionamentos familiares e resolver quaisquer conflitos pendentes. A energia do 10 de copas sugere que a harmonia e a felicidade estão ao seu alcance, mas exigirão esforço e dedicação de sua parte. É importante que você se comunique aberta e honestamente com seus familiares. Exatamente. Exatamente. Compatibilidade. Hoje, escorpião, sua energia se alinha especialmente favoravelmente com os signos de câncer, virgem e peixes. Esses signos compartilham com você uma afinidade emocional e uma compreensão profunda que pode enriquecer seus relacionamentos pessoais e profissionais. Com câncer, você pode encontrar apoio emocional incondicional e uma forte conexão familiar. A natureza protetora e amorosa deles complementa sua intensidade e profundidade emocional. Com virgem, a compatibilidade se manifesta na atenção AOS detalhes e na dedicação ao trabalho. Virgem pode ajudar você a se manter organizado e focado, enquanto você pode inspirar virgem a ser mais ousada e apaixonada em seus empreendimentos. Juntos, vocês podem alcançar grandes coisas tanto pessoal quanto profissionalmente. Peixes, com sua natureza sonhadora e empática, complementa sua profundidade emocional e intuição. Com peixes, você pode explorar seu lado mais espiritual e criativo. Essa conexão pode ser especialmente poderosa em relacionamentos românticos e amizades profundas, onde ambos se sentem compreendidos e apoiados em seus sonhos e aspirações. Lembre-se de que a compatibilidade não se limita apenas a esses signos, mas hoje, a energia cósmica favorece especialmente essas interações. Aproveite essas conexões para fortalecer seus relacionamentos e criar laços significativos. Sua cor da sorte hoje. A cor favorita para você hoje, escorpião, é azul profundo. Essa cor ressoa com sua intensa energia emocional e ajuda você a permanecer calmo e claro em tempos de incerteza. Azul profundo simboliza sabedoria, verdade e profundidade emocional, qualidades que serão fundamentais para seu bem-estar e suas interações hoje. A frase do dia. A frase do dia para você, escorpião, é Eu nasci para fazer isso, chegou a minha hora. Repita essa afirmação e deixe que ela o guie ao longo do dia, lembrando-o do seu propósito e da sua capacidade de atingir seus objetivos. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários no Zodiac Attraction. Nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia. Tchau, tchau.